Vai começar a batalha! Cê é assassina com frieza, suas ideias não valem Ele é o Kevão, não é Kevinho Mas vai chorar no cantinho do vale Ô mano, tenta entender Eu vou acabar com a sua vida, te transformar em um outro ser Te mando pra um universo paralelo Poderia tá usando até uma berma com chinelo, mas não tô Eu tô aqui pronto, meu senhor E tô pronto também pra bater em MC Amador Cocaína na geladeira, enquanto eu faço aqui vai ter mais de trincheira Cê tá ligado vacilou, cê vai na lombra Cê toma um corte da caixaça aqui ó Eu tomo o pivete e tomba, pizinho Você é um noob, sai pra rua, para de viver no YouTube Só que essa guima agora é no tombo É cachaça e escorre, meus olhos aqui descem redondo Mas não precisa dessa, é disciplina Porque agora eu vou fazer minha chacina O dia é bermuda e chinelo, aterro clima Desce redondo e cê desce por embalo Aproveita que desce redondo e escorre pelo ralo Moleque, agora tenta entender, vai que fuder Nem tenta combater, que cê não tem proceder Olhando pra esse cara, eu penso e faço um freestyle Gordo desse jeito é 30 litros de cantinho do vale Aê, é que não dá pra pessoa, porque nessa é agora que você vai combar Só faz um favor e responde, parceiro Eu tomo 30 litros, mas foi pro seu dinheiro? Toma! Agora nós te mostramos no freestyle quem que faz assim maluca Aê família, votação Barulho pra quem curtiu as irmãs do Talib e do Ghost Ele tem que é vão Ele tem que é vão 1 a 0 Ninguém usa seu dinheiro, veja bem A gente ganha dinheiro rimando é nos trem É todo dia, fala aí o que é vão, é sem vacilo A gente só se sustenta andando sobre os trilhos Mas não é o trem, agora é 4 rimas Calma aí moleque, presta atenção e não desanima A dupla vai desesperadora Tão conversando entre si, a ideia não é avassaladora É tipo logo litrão, sente essa na pele É coisa de litrão e você vai pro IML Vou até com você, nunca quis ser fez Meu truta nessa rima que você é freguês Só que é de PML, eu sou fenomenal Você rima, é chapado, sua mãe não deu cardenal Esse aqui encaixa, é taja preta Mas de taja preta a rima é faixa Moro sozinho sem maldade Calma, você também vai poder quando você é passada por verdade Suave me acompanha, me garanto com meu nome Então não falo da minha mãe Aê, cê rima no tempo, onde pá? Quem tem que pagar pra eles te deslutar? Aê, tudo aqui é a rima que grita É de cachaça, só que sua rima não pinga Sério, meu caro, ninguém quer me sustar a rima, dá 10 reais que eu paro Então pra essa cachaça, tá tudo Só que nessa rima é descalço 10 reais que você para, mas você rima como um falso Vou até fazer, a rima que é idiota é tipo euro Porque eu te chuto daqui pra Europa Ele estava até pensando, fodeu, tá conversando A decorada vai você ou vai eu Rapaz, se nós te mostra, é aquilo É assim como nós faz Aê, cê pode fazer a U tem trem Só que agora cê não representa e voltem Vou te explicar a porquê, aqui tá tudo bem Porque vocês não têm sempre a Ladurquem Aê, família, barulho pra batalha Por lá dentro de quem começou Barulho pra cima do Kevão e do ANP Gol, Chitalib Kevão e ANP, próxima fase É só são muito mais jovens Obrigado.